Gente, o cheiro de churrasco é esse, mãe. É, cheiro de churrasco? Eu já nem conheço mais qual o cheiro. Tem tanto tempo que eu não faço. Não, porque eu só uso churrasco aqui. Na verdade, eu só ligo o carvão só pra ostentar, pro vizinho achar que tá tendo. Acho que tá vindo aqui do canário. Tá do canário. É lá no canário mesmo. Bora lá, mãe. Pega a minha bolsa. Pega a minha bolsa. Bora lá, bora lá, bora lá. Vem, vem, corre. Ai, que fome que eu tô. Corre, corre, corre. Valeu, valeu, valeu. Ô, 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 Raia. Que? Não era pra tá consertando ali o funicular? Ué, que a minha empresa é tipo meia. Como assim? Meia hora de pausa a hora que eu quiser. Tá certo. Canário, dá um churrasquinho aqui pra mim, por favor. Só pagando adiantado. A carne tá cara pra chuchu. Eu, hein? Como é que você conseguiu o dinheiro pra comprar esse churrasco? Eu pedi pra uma gringa ali. Eu ofereci a minha esfirra e ela me deu o churrasquinho. Tá bom. Que? Eu não, porque eu não gosto de bacalhau. Mas é carne. Não, porque ela faz só a língua, tu viu? Essa menina carrega um bacalhau na boca, porra. Não? Parece a filha... É, churrasquinho no palito não me satisfaz, não. Sabe, mãe? Eu prefiro uma boa linguiça na brasa mesmo. Ahn... Nossa, chega a me aguar a boca aqui. Ô, graçalho, você podia fazer uma parceria com uma marca lá no Instagram. É. Ganhar um dinheiro. Tá cheia de seguidores. É. Tudo bem. Eu não acho de todo ruim, não. Na verdade, a gente precisa fazer uma parceria, eu trago um e-stories, e aí você apaga as dívidas que eu tenho no barco de palco. Ah, mas assim eu fico no prejuízo, né, Graça? Poxa. Ih, meu telefone. Tô tocando. Tô tocando? Aham. Aham. Ela mesmo, sou Maria da Graça, Susha, Aminagel. Aminagel. Aham. Eles estão querendo fazer uma parceria comigo. Aham. E eu queria falar disso lá dentro de casa, que eu não queria que outras pessoas soubessem. Aham, quer saber. Vamos lá pra casa? É só os meus filhos. Traz, pode trazer a carninha. Só licença, seu canário. A gente tira um gosto. Vou levar, canário. Vou levar, hein? O que tá rolando? Não, não. Só o momento que eu tô falando com a... Eu não sei. O que é, mãe? Aham. Fala. Não, ela tá picotando um pouco, porque aqui é a zona do telefone Ah, voltou. Não, não. Eu topo. Eu topo sim. Três mil? Três mil reais. Três mil reais pra fazer uma campanha vegana. Aham, sou vegana. Não, eu sempre fui vegana. Não, no momento até eu prefiro uma berinjalona roxa, mas é que... Eu tô comendo cenourinha baby que meus maridos não vieram bem doutados. Eu passo informações. O que é isso? Tá, beijo. Tchau, tchau. Tá chata? Mãe, que história é essa, broda? Tu não é vegana, não. Eu sou o que me pagam pra ser. Mãe, eles estão defendendo uma causa importante, nobre, e a senhora só pensa em dinheiro, mãe. Eu também estou defendendo uma calça. Uma calça 38, que eu vi na vitrine. Que ela me corta aqui e me deixa com... De stretch? Chuba batom. Dividindo os lados. Mãe, dá. Então, graças amores, é que eu tô fazendo aqui um franzeamento, né? Eu uso muito esse refri aqui, porque ele é zero desperdício, porque ele é zero. Então, realmente, não tem... Gracinha! O que é, amoreira? Gracinha, meu amorzinho. Acabou o pão, amor. Eu tô com fome. Eu tenho que botar alguma coisa pra dentro, anjo. Que curioso, né? Eu sempre quero botar alguma coisa pra dentro, sempre fico na vontade. Estamos quites.